O que eu tenho mais pensado nesses dias é que quando a escola vai abrir de novo. Da escola e dos meus amigos. E em segundo lugar, o pastel da feira. Eu tô achando um pouco chato, porque eu não posso sair de casa e eu gosto de sair. E eu não posso ver meus amigos. Que eu queria ver meus amigos de volta. Eu sinto saudade de todos eles. Olha, se tem uma coisa que eu não posso negar, que eu tô sentindo muita falta, é dos meus amigos. A vontade de conversar e de ficar perto deles. Eu sinto saudade do meu sapateado, que faz muito tempo que eu vou. Antes de começar a quarentena eu faltei alguns dias. Eu tô com mais saudade dos meus pais pra gente passear, pra gente brincar muito e muito. Eu tô com saudade do meu amigo de brincar. Eu queria brincar com os amigos, mas eu não posso. Que lixo, porque eu não posso brincar. Da minha avó, do meu avô, da minha outra avó, do meu outro avô. Ir pra escola não tem mais, porque antes eu ia muito pra escola, agora não vou muito não. Eu tô achando mais legal, acho que tá um pouco... vou assistir as aulas, né? Eu tô brincando com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu brinco com a minha cachorra, às vezes. De ficar em casa e de ligar pra minha prima e de brincar com a mamãe de quebra-cabeça. Essa é uma oportunidade que ninguém nunca teve na vida. De descobrir coisas que você pode fazer em casa, fazer brincadeiras que você não pode fazer fora de casa. É aproveitar a minha família, os meus pais, na verdade, né? E o pôr do sol, eu posso jogar bastante com eles e eu posso ver o pôr do sol. O que você tá achando mais legal dessa quarentena? Hum, nada. Eu tô achando legal que a gente tá rezando se o coronavírus sair da nossa cidade. O que eu tô achando mais legal é que minha família tá junta, não separada. Eu tenho achado ficar com meus papais. Ficar com a minha família, do lindadinho. Ficar de lindade. Que lindade. É, até tarde. Eu tô pensando que o mundo mudou tanto. O vírus tão pequeno pode causar um problema tão grande. Queria que esse vírus acabasse, queria que ninguém tivesse morrido. Eu pretendo fazer tudo o que eu gosto de fazer, por causa que eu tô com saudades das coisas que eu faço fora de casa. Eu tinha pensado que esse coronavírus vai embora muito logo, que eu volte a brincar, que eu volte a estudar com meus amigos. Se for uma quinta-feira, eu vou sair e já comprar passeio na feira. Tchau, beijo. Vai ficar tudo bem aqui na minha casa. Nós vamos vencer porque nós somos fortes. Beijo, tchau.